Música Aconteceu no dia 30 de junho o Arraiá do Lar do Idoso. Muitos comes e bebes, muita boa música e uma quadrilha divertidíssima. É o que você vai assistir agora. Música 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 Eu quero ver você mexer, quero ver você samba, segurar, segurar ali, só não pare de quebrar. Música 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 Como? É mentira! Para o meu de você! Para o meu de você! Ele vai ajudar! Isso vai dar sudo! Para o meu de você! Para o meu de você! São a malha ceba, mas que... Dama de Deus, trabalhei! Bora! Segura pro gadega maluca, tá na área! Segura o que faz! Ai, 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 ai! Esse negócio não tá certo! Olha lá! Basta o meu de você! Basta o meu de você! Vamos fazer as mais moçadas! Pega o seu par! Uh! Balance, balance! Gostei! Cimarães! 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 Vamos lá! Vamos chegar a outra vez mais, por favor Andaria, caminhando Vamos chegando pra baixo Vamos dançar também lá Viva São Pedro e São Paulo e São João! Viva São Pedro e São Paulo e São Paulo! Viva São Pedro e São Paulo e São Paulo! Viva São Pedro e São Paulo e São Paulo!